o pessoal do canal curiosidades bom dia bom pessoal aqui é é um lugar de água de uma lagoa e aqui também tem buriti dentro d'água aqui o rio se espalha na terra e faz pequenas lagoas debaixo dos pés do buriti a gente tem que pegar o buriti descalço né porque é tudo encharcado de água é tipo um rio né e aí o bonitinho se torna fica todo espalhado e muitos animais também com o buriti aqui a noite faz um pequeno filmagem para vocês darem uma olhada E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.